Selminha está de volta, esbanjando dinheiro e diversão numa comédia que fala do que realmente importa, a amizade. Samantha Semuts retorna como a pobretona que virou milionária e não sabe gastar o dinheiro que tem. Mas uma reviravolta traz uma homonima que poderia ser a real herdeira do dinheiro, e Selminha agora tem que se virar sem dinheiro, e duvidando se os amigos e o namorado estão com ela por causa do dinheiro ou não. Samantha Semuts está muito bem no papel, dando voz a muita reclamação da vida de quem depende de transporte público, vans e que muitas vezes tem o dinheiro da passagem contadinho. Junto no elenco estão Catiúcia Canoro, Evelyn Castro, Marcelo Melo Jr. e Rafael Portugal, entregando muitas risadas para a plateia. É um filme, Sessão da Tarde, que tem o entretenimento e a risada como foco, e junto fica leve, sem precisar recorrer a dramas extremos para criar um desfecho maior. Peça um pouco ao reutilizar jargões ao ponto de ficar repetitivo demais, mas em contraponto possui vários pequenos arcos de piadas que são muito bem utilizadas no decorrer do filme.